Em outros segmentos, a livraria moderna precisa se adaptar a diferentes formas de comercialização provocadas pela evolução geral do mercado. Nesse sentido, layouts mais arrojados devem ser utilizados, visando facilitar o trânsito dos clientes dentro da loja e a identificação do produto. Técnicas modernas de iluminação deverão ser implementadas para permitir uma melhor comunicação visual do cliente para com os produtos. Móveis modernos e funcionais também são aconselhados para possibilitarem uma melhor exposição dos produtos. A agregação de produtos e serviços dentro de uma livraria também representa uma forma moderna de comércio. Enfim, muitas novidades poderão ser adotadas nas livrarias modernas, visando com isso torná-las funcionais e adequadas às modernas concepções de exposição de produtos e venda dos mesmos. Por isso, nós vamos apresentar esses assuntos em detalhes, começando pelas principais características da edificação. A edificação onde a livraria será instalada deverá apresentar as seguintes características. A porta de entrada deverá ficar praticamente no mesmo nível da calçada para facilitar o acesso dos clientes. Internamente, o espaço disponível deverá ser de, no mínimo, 100 metros quadrados, podendo haver mezanino ou não. Deve-se dar preferência por cômodos com formato retangular para se conseguir uma melhor distribuição dos livros em seu interior. Caso exista um mezanino na loja, as escadas de acesso a ele deverão ser largas, pouco inclinadas e revestidas com material antiderrapante. Nas laterais deverão existir corrimãos apropriados, capazes de garantir a segurança para crianças e adultos. A maior parte da loja deverá ser utilizada para fazer a exposição dos materiais. E uma área menor deverá ser reservada para montar um pequeno escritório. Um local para receber mercadorias e fazer controle de estoque. Uma pequena cantina. E um sanitário com lavabo, caso a loja não seja instalada em shopping center.